Tá gravando, Bruno? Tá gravando, Bruno? Tá gravando, Bruno? Tá gravando, Bruno? Tá gravando, caralho? Aí, gravação de um geoclipe, certo? Por hoje, tudo certo? Falta mais um pouco. E nós tá aqui, é o parque, bobão. Pega a visão, caralho. Vou puxar esse bonde. Vou puxar esse bonde. Vou puxar esse bonde. É daquele jeito. A hashtag sente o peso. Sete o peso. Daquele jeito, sente o peso. Pois sente o peso. Tô de piola na favela. Na garupa uma donzela. Vou todo ano na vila. Tô com escada desse biela. Aê! Aê! Tô de piola na favela. Na garupa uma donzela. Motor do ano na vizera. Sobe escada desse biela. Mil e duzentos é a cilindrada. Tô no piola quebra. Mil e duzentos é a cilindrada. Tô no piola, lá quebra. Realizei o meu sonho. Nós é cria da favela. Vamos comigo se alegre. Vamos comigo se alegre. Hoje é rave na favela. Hoje é festa na favela. Realizei o meu sonho. Felicidade impera. Traz favela. É da favela. Pega a visão, cara. Vou puxar esse bonde. Vou puxar esse bonde. Vou puxar esse bonde. É daquele jeito. A hashtag sente o peso. Sete o peso. Daquele jeito sente o peso. Tô de piola na favela. Tagaro pra uma donzela. Motor do ano na visela. Sobe escada desse biela. Aê! Aê! Tô de piola na favela. Tagaro pra uma donzela. Motor do ano na visela. Sobe escada desse biela. Mil e duzentos é a cilindrada. Tô no piola quebra. Mil e duzentos é a cilindrada. Tô no piola lá quebra. Realizei o meu sonho. Nós é criar da favela. Vamos comigo se alegre. Vamos comigo se alegre. Hoje é rave na favela. Hoje é festa na favela. Realizei o meu sonho. Felicidade impera. Traz favela. É da favela.